Estaria caindo Também, mas o cara falou que é mais fácil É É mais fácil, ele fica parado assim, começa a cair É, na verdade, né, ele não cai Ai, mano, quando começa a desaparecer bloco pra mim, fica lagando Quando começa a desaparecer Ai, não Quando desaparece bloco pra mim, fica lagando Ah, não, mano, tá lagando muito aqui, meu Deus Eu caí Meu money crashou Meu money crashou Abriu de novo Por que eu iria fazer isso? Você já fez isso Tem quatro vips aqui Holy fuck É tudo vip youtube Eu sei, o nome é amarelo Né, vip youtube é amarelo, né Se eu não me engano, sim Ai, hei, caí Nossa, eu caí muito Socorro Tô finindo aqui que sou inscrito deles Eu tô pulando aqui em cima deles, finindo que eu sou inscrito deles Deve tá olhando assim pra você Ai, que merda é essa que tá pulando aqui Eles tão voando Tipo, vamos sair daqui rápido, rápido, rápido Tem um louco na nossa frente Corri Eles tão voando Por que eles tão voando? Eles são vip Eles têm todos os poderes É, tem vip que pode Tem um vip youtuber Que deixa a pessoa entrar no criativo Tem vip que dá OP pra pessoa, sabe Pô, o cara devia ter uns 6 milhões de inscritos, sabe O cara matou o cachorro Como assim? Por que? Eles pularam o cachorro aqui Ele matou o cachorro Nossa, hei, é muito boa no parkour, cara Que? Hei, hei, não é mais ou menos parkour Ela é muito boa no parkour Agora bora no pvp Eu sou o melhor Tirando o playoff Tirando o playoff Eu e o playoff fomos bons no pvp Não falem no playoff Por que não? Porque ele começou a discutir com o Derifal E deu mó confusão E o que houve? Aí o Derifal não quer mais falar com o playoff Por que? Porque o playoff xingou ele Falando que não queria mais ser amigo dele E começou a mega coisa E o que é que eu te faça? É a sua É, we are the champions Ela ganhou Ela ganhou Ela disse que ganha O que eu falei faz todo sentido, sabe? Por que o playoff xingou o Derifal? Porque tavam todo mundo flodando o chat da Elite Gamer Resumindo Deu uma confusão total O Derifal tava flodando o serve? Não Na verdade O Vai, lab 2 Na verdade Quem tava flodando o chat Era o playoff Aí o Derifal foi e falou Para de fazer isso Pi Aí, né Aí ele foi É, palavrão Quando eu falar pi Quer dizer que é palavrão Aí depois Falou não sei o que lá Aí eles ficaram na discussão E agora eu vou jogar blue slap Beleza? O que é isso blue slap? Eu tô esperando Vai lobby 1, cara Lobby 1, cara Que que é isso blue slap? Lobby 1 de TNT Vá, bora, bora, bora Lobby 2, quer dizer Nossa You is ninja Fuck yeah Fuck yeah, maninho Fuck yeah